Quem me dera que o meu pai, ou a minha mãe, ou ambos, para dizer a verdade, uma vez que ambos estavam de serviço na ocasião, tivessem prestado mais atenção ao que estavam a fazer quando me conceberam? Tivessem eles tomado em devida conta o quanto eu dependia daquilo que eles estavam a fazer, já que não estava em causa apenas a produção de um ser racional, mas possivelmente a boa formação e temperatura do seu corpo, talvez até o seu gênio e a qualidade do seu espírito, e apesar de que pudessem pensar em contrário, mesmo a fortuna da sua casa podia ser determinada pelos humores e disposições que fossem então dominantes. Tivessem eles tomado tudo isto em devida conta e procedido em conformidade, estou verdadeiramente convencido de que eu teria feito outra figura no mundo muito diferente daquela em que o leitor provavelmente me há de ver.